Boa noite pessoal, olá, bem vindos ao meu canal, não, olá pessoal, bem vindos ao meu canal, meu nome é Jesse e hoje vamos falar sobre um assunto que se você vive aqui no Brasil, você é brasileiro, provavelmente você já ouviu e se você for negro você já foi chamado, como o meu caso, por exemplo. Vamos falar da palavra, essa é uma palavra, nego ou nega, vamos ver as piadas, você já viu aquelas piadas? Nego faz isso, nego puxa saco, nego inventa, da palavra nega é mais dito assim, isso é mais usado até pelas mulheres, por exemplo, é a namorada, casada e tal. Quando tem uma discussão com o marido, tem aquele dizer, me respeita que eu não sou as tuas negas. É, então vamos lá ver, de onde surgiu a palavra nega, nego? Por que que ele é usado? Para o que que ele é usado? A palavra nega, como nego, vem lá, 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 mas lá mesmo, no tempo da escravidão, sim, no tempo dos escravos, a palavra nega equivalia a raça negra, só que a raça é negra, é a raça. Não era bem uma ofensa, você não podia ofender a pessoa pela sua raça, não, não usando o nome que é da sua raça, então, os brancos usavam nego, que era equivalente a negro para ofender a pessoa negra. E aí vieram as piadas do nego não, e nego isso, nego não isso, nego não aquilo, e pela palavra nega, o que que acontece? Os brancos normalmente só casavam com brancas, mas o que que acontece? Os senhores, nas terras lá, eles viam uma negona boa e tal, criavam ideia, e estupravam as mulheres negras, estupravam, mantinham relações secretas com as mulheres negras, com as escravas, e depois de um tempo, foi-se tendo conhecimento do caso, ou seja, dos casos. Então, quando se diz negra, equivale a amante, é por isso que hoje em dia, você vê aqui no Brasil, eu falo daqui do Brasil, a amante pode ser branca, não importa se ela é branca, preta, amarela, vermelha, não existe pessoa amarela, vermelha, não existe, é o modo de falar. Não importa a raça da pessoa, a cor da pele da pessoa, usam a palavra negra, pelo histórico da palavra, pelo passado da palavra. E no caso do nego, é a mesma coisa, o nego era incapaz, o nego só servia para uma determinada coisa, que era trabalho esforçado, não era para estudar, não era para isso, não era para aquilo, essas coisas todas. Então, a palavra seguiu-se até aqui. E hoje em dia as pessoas até usam a palavra, digamos, no sentido carinhoso. É, usam. Usam. Carinhonegobom, as pessoas até chamam isso como um nome carinhoso, se você pesquisar no Google, nego, você vai ver que tem um dicionário informal que diz que a palavra é usada para a pessoa carinhosa, às vezes até não necessariamente negra. Ô nego, meu nego, essas coisas todas até. Então, mas a palavra em si não é carinhosa, é como nega. Nega é uma palavra inglesa, entendeu? É a mesma, nega é quase a mesma coisa que nego, por exemplo. Mas hoje, se você vê na América, ou em algumas partes do mundo, por exemplo, em Angola também, a palavra é usada normal como, para se referir a pessoas próximas, a pessoas carinhosas e não só. Às vezes você pergunta para uma pessoa, meu, está vazando. A pessoa nem sequer conhece aquelas pessoas, mas vai dizer, por exemplo, a pessoa estava em um determinado lugar como pessoas normais, que não conhecia, não sou amigo, nada do gênero. E ele diz, não, estava aí com uns niggas, ou seja, estava aí com umas pessoas. Isso é popular e usado normalmente, por exemplo, digo em Angola que normalmente não tem tantos brancos. E provavelmente quando a pessoa for dizer que eu estava com umas pessoas, estava com uns niggas, provavelmente lá no meio não vai ter nenhum branco. Mas aqui já varia, já muda a coisa, porque aqui tem aquela mistura, brancos, negros, não dá para... Não dá para você simplesmente abrangir todo mundo como niggas. Por exemplo, quando cheguei aqui no Brasil, eu vinha da escola com três colegas meus. Não, dois, comigo eram os três. Era eu, negro, um outro colega meu negro, e tinha um branco. Ao nos despedirmos, eu me lembro que eu chamei os dois de niggas. Aí o branco me chamou a atenção. Ele falou, meu, você não pode usar o termo niggas para mim, porque eu sou branco. Você só pode usar para ele, que é negro. Para mim você pode chamar de mano, alguma coisa assim, mas você não pode me chamar de niggas, porque eu sou branco. Eu até então, eu não tinha essa ideia que eu tinha que separar. Ao dizer niggas, eu só tinha que me referir a pessoas negras e não a pessoas brancas. Eu não tinha essa noção. Mas aí depois eu dei uma pesquisada, e eu vi que realmente não dá para chamar um branco de niggas. Por exemplo, há até negros que se incomodam com a palavra niggas, não só nos Estados Unidos. Mesmo em outros países, há negros que se incomodam com a palavra niggas, pelo histórico que a palavra traz. A palavra em si é pesada. Eles respondem que tem negros que no passado, ao serem mortos, assassinados, assassinados no Brasil, ouviram como a última palavra da sua vida. Ou seja, foram mortos por serem negros. E não chamavam eles de negros, sabe? Black, não. Eles chamavam de niggas. You wanna die, niggas. Essas coisas assim, eles, tipo, ao matar a pessoa, eles jogavam na cara da pessoa que está a ser morta por ser niggas. Eles não diziam black, diziam niggas, negros. Então, tem pessoas que se incomodam, sim, com o termo niggas. O que eu quero dizer é que a semelhança que a palavra niggas e a palavra negro tem é que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a palavra, o sentido da palavra foi mudada com o tempo. Hoje em dia, não é só usada por brancos, por exemplo, para ofender negros, mas também é usada por negros entre si. E não é para xingar o outro, ofender o outro. É usada para chamar a pessoa como uma pessoa amigável, como uma pessoa amiga, familiar. É chamado com carinho. Então, mas, atenção, eu na minha humilde opinião, no meu ver, o que eu acho? Eu acho que sim, devemos sim particularizar a palavra que miga, nego. Eu acho bom que seja somente para negros e não para brancos. Porque é o que a história tem para nos dizer. Eu não acho próprio, talvez até em memória aos que morreram. Eu não acho certo. Uma vez eu falei com esse amigo que me chamou a atenção, falamos um pouquinho sobre o assunto, e nós chegamos ao acordo que realmente sim, não devemos chamar brancos de niggas. E brancos não devem chamar negros de niggas. Eu vejo assim, um negro se me chamar de niggas, eu chamo todos os meus amigos de niggas, meu pai, todo mundo. Mas eu não chamo o branco de niggas. E também acho que será justo e certo, brancos não chamarem negros de niggas, nem nego. Entendeu? Será, eu acho bem simples assim, negros, por quê? É um nome que só nós podemos nos chamar. Nós é o que mudamos o significado da palavra. Nós é que mudamos o sentido da palavra. Então só nós temos o direito de nos chamar desse nome. Essa é a minha humilde opinião. Ah, e dizer que, já agora, brancos também poderiam aproveitar a mudança dos tempos, tal, na linguagem. Aproveitar e inventar uma palavra que possam usar entre si. Por exemplo, isso. Simples. Então, resumindo. É isso aí, meu. Nego. É uma palavra feia. Para um branco usar... Então, negro. Não. Mano, você é branco. Não usa essa palavra. A pessoa tem um nome. Chame por esse nome. Então, analisem o que eu disse. Pesquisem, se puderem. E opinem. Deem as vossas opiniões. Sugestões. Deem o vosso parecer aí embaixo nos comentários. Dizem o que vocês acharam do vídeo. Do conteúdo. E deem o vosso parecer. Contribuam. Talvez eu possa ver de um outro ponto a história. E, por favor, não te esqueças. Antes de tirar o vídeo. Dá um gostei aqui embaixo. Compartilha o vídeo, por favor. E convide os vossos amigos a ver o vídeo. Obrigado. Até nós.